Uma consulta no banco de dados apresenta novos números para ocorrência de H1N1 no estado do Piauí. Já foram registradas quatro mortes pela gripe no estado. A última foi um homem de 54 anos no mês passado. O fato elevou o alerta emitido pela diretoria da unidade de vigilância e atenção da Secretaria Estadual de Saúde. Nós fizemos uma busca mais atenta no banco de dados e, de fato, nós tivemos um número de casos maior do que o que eu anunciei ontem, porque foram, no total, oito casos de H1N1. 21 casos foram confirmados de influenza. Desses 21, 12 casos foram H3N2, oito foi H1N1 e um deles foi do vírus para influenza do tipo B. Dos oito casos de H1N1, quatro foram a óbito. No Brasil, 1.754 casos da doença foram identificados de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde. No Piauí, além da forma mais agravada, cresceu também as formas menos agravadas da doença. São as síndromes respiratórias agudas não identificadas, para 50 casos. Alguns sintomas e sinais da H1N1 são calafrios, mal-estar e dor na garganta. Os mais presentes são vômitos, diarreia, fadiga e rouquidão. É preciso que as pessoas tenham cuidado, está sempre evitando estar próxima de pessoas que estão visivelmente gripadas, tossindo, espirrando, próximo. A gente tem que ter o cuidado de se afastar. Mais que isso, um cuidado muitíssimo importante, e que às vezes as pessoas não valorizam, é o de lavagem das mãos. É fundamental manter as mãos muito bem lavadas, principalmente se está gripado, se espirra, mesmo sendo num lenço descartável, jogando o lencinho fora, deve-se lavar as mãos após tossir, espirrar. E após, e lavar as mãos é um cuidado contínuo, independentemente de tossir ou espirrar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.